O capeta tinha que ir manobrar, ele foi me passando e eu deixo para o senhor ter uma ligadinha na mão Aí ele também tirou a mão e ninguém queria ficar na frente por causa do vácuo Aí ele me encerrou, eu falei assim para o senhor, agora eu vou passar Bom, você passou na frente agora já Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui com o Murilão O que vai aprontar hoje, Murilo? O Neguinho me entubou Me vendeu a ML, falou que o bagulho andava e eu estou achando que não anda Falou que corre pra caralho Eu trouxe o bagulho hoje para ver, quero testar com a moto para ver o que vira Mano, olha aqui rapaziada O cara me entubou A ML, que era do Neguinho, vendeu para o Murilo Quanto tempo está parado? Fala aí, quem vai jogar a culpa não sei Fala Só para relembrar, essa moto foi montada por bololô Uma moto de arrancada Não dá desculpa não Uma moto de arrancada não dá velocidade Você falou que é uma moto corrida Ô Neguinho, e o carburador está reguladinho certinho? Está regulado para dar banho na canela Olha esse aqui, vem do carburador Eu não sei como, o carburador do bagulho está soltando graxa Nossa ai Neguinho E temos a CB300 aqui rapaziada Ó, CB300 remapeada e escapamento, acho que Dory, sei lá, vamos ver Ó, remapeada e escapamento Dory Aí ó E aqui a Remy Helles, escapamento GRS Nosso parceiro Ganso aí ó Só que igual o Neguinho falou que é uma moto de arrancada Olha a hora que essa moto aqui vai receber o GRS full completo do modelo novo É mesmo rapaziada, ó O modelo foi patrocinado pela GRS aí E vai ganhar um escapamento aí, como que é o nome mano? HP HP não sei das contas O GRS modelo novo O GRS modelo novo Que cor que vocês querem esse escapamento aqui galera? Deixa aí nos comentários aí Aí rapaziada, comenta aí qual é a cor da ponteira que vocês querem Para o escapamento novo que vai vir aí Será que um vermelhinho para combinar aqui com É vermelho, acho que é Vermelho fica bom É vermelho fica bom Deixa nos comentários galera É isso aí, então partiu pista? Partiu Partiu rodovia? Não partiu rodovia não hoje, isso é meu hoje Ó, o peso está mais ou menos igual viu Tá mesmo O peso está igual ó Eu já testei e vi que o bagulho está pequeno para mim hoje É mesmo? Vai entrar Eita, até demorou então rapaziada É rapaziada, estamos aqui no No rolê aqui ó MT-07, CB-300, ML E tem uma 1200 ali atrás ó Aqui é 1200 rapaziada ó Olha o tamanho da malica ali ó Isso aí é louco, o bagulho é grande hein tio ó Cê tá doido? Ó E tira a mão demais mano E um pouco de que vem na que abre? É Cê é louco rapaziada Arrancadinha com o nego bala aí a moto que é muito brava demais bicho É muito, muito demais mano É muito, muito demais mano a moto mano Ó 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 Vigila, mano Pior mano, cê é louco Rapaz, a BMW tá bem em pilha, hein tio A BMW não grava, hein Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho do bicho Caralho, mano, ficou mó grandão, mano Que rapaziada, que rapaziada, que cê é o seu primeiro Caralho 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 Mano do céu, 306 ali rapaziada, vocês acham que o bagulho vem? Malandro Rapaziada, a moto é braba, não é? Cê tá doido, mano, a moto corre pra porra, velho Eita bexiga Olha lá rapaziada, olha lá os caras, olha lá os caras Olha lá os doidos, olha lá os doidos É louco, a gente virou pra caralho, mano Eita porra, vou dar pra lá essa bexiga aí Eita bexiga, ó Murilão, o tamanho do bicho, mano Nossa Olha lá Murilão, mano Olha o roxo, rapaziada, olha o roxo Olha o roxo aqui, rapaziada Eita porra, mano Passa beirando o carro, velho Vai Murilão, caramba, te empurrar Nossa, a moto caiando tudo, mano Não, 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 não vai passar Passou, Murilão Murilão, passou o trem muito Combinou Combinou, ó Ai, caralho Combinou, passou Vai Murilão, pega o macaralho Puta que lavando Nossa senhora Cê tá doido Vixe, essa V300 Essa V300 foi igual, né mano Sanchão na Baixada, hein Sanchão na Baixada, rapaziada Ó Eita porra Ai, caralho Mano, a moto tá horrível, mano Mano, ela tá apalhando tudo, mano Cê é louco Olha os caras do Graon Olha os caras do Graon O tiozão e o dragão-bala Mano, tiozão empina pra porra, doido Rapaziada, ó, tá vindo a CB300 E a ML Murilo, 120 kg no piloto É Ó, mas a moto deu 160 km por hora de GPS Deu com ele em cima, mano Tá bom, mano Tá bom, tá ruim É uma moto um ano parada Mas tá vindo sozinho? Tá vindo nada Ó, tá vindo os dois, mano Tá invacado um no outro, mano Olha aí, rapaziada Ó, o Murilo vai ganhar O Murilo ganhou, mano O Murilo pilotou, hein Cê viu, tirou do vago e passou, mano Olha, mochilona de... Viu, se pega a moto aqui é maluco É, 120 kg é mochilona ainda Rapaz, meu céu Fala pra você, hein Ô, o Murilo ganhou, mano Ô, o bicho não precisava pilotar, viu Tirou do vago e passou, ó Preciou a moto, sabe, indo sozinha Eu achei que ele só pilotava motão, mano O bicho tá desenrolando nos pega também, mano Maluco, ele pilotou bem pra caralho, mano Olha só, os caras vão voltar, ó Será? Vamos ver, olha lá, rapaziada, ó Vamos dar um zoom lá, ó Olha lá, acho que ele vai voltar, será? Já, o Murilo já invacou de novo, ó Olha lá o Vinão tirando de vaca, ó Olha os caras tirando de vaca, ó Cuidado aí, cuidado aí Olha os caras tirando de vaca, olha os caras tirando de vaca, ó Ó, ó Olha lá o Murilo no vaca, ó Fumando vaca, ó Ó, os caras gostam Nossa, deixa eu deixar o dia inteiro aqui Que perigo Nossa, estão no meio do mato, mano Eita porra, mano Os caras estão no meio do mato, louco Nossa, estão no meio do mato Dão medo, né? Porque eu tô em cima, você não sente medo, né? Não faz nem um pouco Mas esses caras... Mano, os caras são doidos mesmo, velho Vamos ver se os caras vão voltar aí Olha lá, rapaziada, os caras de novo, mano, ó De novo, mano, olha lá Tirou pra passar, tirou pra passar, ó Nossa, passou na frente agora já, ó Olha aí Caramba, o Murilo ganhou de novo, moleque Olha, o Murilo ganhou rota O Murilo ganhou rota, mano Olha o passaporte, hein O Murilo tá ganhando mesmo, hein, mano Mano, ele vai quebrar hoje o motor, mano Tem, o cita da dengue aqui não tem Não tem, rapaz Rapaz, vai embora embora Rapaz, o cara é doido mesmo, mano E aí, Murilo Você tá pilotando pra caralho, bicho Mano, tô surpreso com a motinha, velho O Neguinho falou, mano A motinha da parada faz seis meses Acho que não vai virar Mas, meu, ela vem junto com a CB300 Se marcar, o tiro de lado e passa, velho Como que é, Vino? Como que é? O quê? Como que é que você rolou aí? Capeta, achei que ia me manobrar, mano Você achou que você voltou na frente? Vem um burrado inteiro na frente? Eu estouro no motor, mano Falei, mano, o motor está girando Não vai conseguir passar, mano O primeiro, o primeiro pega Ele tirou bem aqui, ó O segundo, ele tirou mais longe Vai pra trás Vai pra trás Já viu o jeito? Eu dei uma manobradinha dele no começo Ele foi me passar E eu dei tipo assim Eu dei uma me viadinha na mão Aí ele também tirou a mão Ninguém queria ficar na frente Por causa do vácuo Aí ele acelerou Eu falei, se fodeu Agora eu vou passar Vino, a sua moto é onde está marcando ali O que ela deu de velocidade ali no painel dela aqui? 160 por hora 160? Ah Mas aqui é reta, mano Não tem nem baixada aqui, ó É? É da um quilômetro o trecho aqui Tá ventando, né, cara? Tá ventando pra caramba Tá ventando pra caramba Top Top Murilão está pilotando a titãzinha, mano Ah Não Olha aqui, rapaziada Da canela do bicho, ó Não, e não é só na frente, não Atrás também Olha aqui Nossa senhora Tá passando o óleo da onde aqui, Murilo? Parece que é do respiro, mano Deve estar dando uma assopradinha no cilindro Ah, entendi, mano Tá passando do respiro ali, mano Olha a roda do outro lado Não, olha a moto aqui A CB300 do Vinan Olha aqui Olha aí Olha aí Tudo cheio de óleo, mano CB300 aí, ó É uma piada Esquevamento do Dori, mano Olha aqui E aqui a MLinha do Neguinho Ex-ML do Neguinho Fique de óleo, mano Ó Esquevamento GRS aí Ó Seguinte Essa montanha não andava na mão do Neguinho Agora na minha mão O bagulho vai cuspir fogo Tá gostado Tá andando, hein Agora tá andando o bagulho, hein, mano Pior que ele pilotou Pegou vácuo Não sabia que ele pegava vácuo, não, mano Também não, achei que ele era cagão Só aquele RR, rala reto Rala reto Rala reto? Não, ladrão, né Não, esse é, mano Não, é Ó, Murilo Fala pro Neguinho Que você nunca pegou vácuo com ele Porque nunca precisou, né Ah, não Nunca deu tempo, né, velho Ai, caralho Aí fudeu, rapaziada Então a gente vai ficando por aqui, ó Esse aqui foi o vídeo de hoje Murilão, infelizmente, ganhou aí Da CB300 aí Ganhou, acho que empapou Vídeozão top, mano Top, top Filmei voltando Voltando O Vilão passa na frente, né Só caiu o final Não sei qual que era o resultado Subindo o Vilão da pau E descendo a ML da pau Ah, então tá bom Então, ó Então vai ter que rachar A paçoca com coca ali, então Meio a meio 50 segundos Meio a meio É isso aí, rapaziada Ó, olha aqui, ó Que moto é essa aqui? KTM KTM 1290 S1000RR E a MT aqui, ó As motos de hoje Beleza, rapaziada? Nós estamos no próximo vídeo Tchau Tchau